E olha, recadinho para o pessoal da região, termina hoje o maior festival de teatro da região, o FIT em Rio Preto, que atraiu milhares de pessoas. Dezenas de espetáculos foram apresentados, uma experiência aí para cada um que acompanhou de perto pelo menos um pouquinho de toda essa magia. Olhares atentos, vidrados, gente de todas as idades. No meio da praça é assim, um convite explícito para acompanhar de perto a apresentação. Muitos atores em cena, figurinos caprichados e uma empolgada performance que durou 90 minutos. Impossível sair daqui. O grupo se coloca à disposição na praça ou na rua, em lugares que não sejam o tradicional palco italiano, e de repente a plateia está ali, está indo de um lugar para o outro, são transeuntes que estão circulando pelo calçadão ou turistas que estão na cidade. E quando ele acontece, a plateia vai chegando e vai essa grande roda, é onde o público fica encantado. Uma das intenções do festival este ano é de provocar o público, instigá-lo, fazer com que a plateia reaja ao que é apresentado aqui em cena. Nesta situação, por exemplo, ao tratar da exploração e da colonização, eles nos remetem aos conflitos atuais. A Companhia de Porto Alegre trouxe o espetáculo Caliban, a tempestade de Augusto Boal, que reconta a história da tempestade de William Shakespeare. O personagem central representa os seres humanos, que foram dizimados e escravizados pelos invasores colonizadores na origem da América. O tema faz o público refletir justamente sobre as mazelas por que passa o Brasil. Crise econômica, política, financeira, social. Mas se a realidade não está nada fácil para o povo brasileiro, para o público na Praça Dom José Marcondes, no coração de Rio Preto, o cenário não poderia ser melhor. Nós estamos adorando, estou com duas crianças aqui apaixonadas pela peça. Boa expressão artística, não é? Muito legal. Para nós que venimos de estrangeiros, é muito legal olhar isso. É um privilégio muito grande, né? E todo ano que eu posso, prestigio o máximo de peças que tem. É, e essa mesma peça mostrada na reportagem será apresentada hoje, novamente, na Praça Frei Duarte, no bairro Estoril, no final da Avenida Brasilusa. O espetáculo começa às 7 da noite e é de graça. Só é preciso retirar o convite algumas horas antes. Mais informações no site do FIT, que aparece aí na sua tela.